Vamos ver o último vídeo que fiz com o Timafra. Faz um ano agora que ele veio aqui trazer umas filhosas e eu estranhei ele vir de carro da casa dele à minha, que nem chega a 100 metros, mas hoje ao ver estas imagens vejo que ele já estava debilitado. Foi a ultima vez que o gravei. Isso é tudo frio! Isso é tudo frio! Não está a calor não, pô. Não está a calor nenhum, pô, não? Não, não. Não, é isso, é isso, vai ser um nó que está tudo branco. Está tudo branco? Não. Pô, mas está na altura agora ou não? Ah, pô, está. E está a fazer falta ou não? Para mim, não. Já não. Então? O gel faz falta a quem? O gel faz falta a quem? Não sei. A terra vai, sim? Ah, a terra vai. Acho que pode. E aqui não? Isso é bom. É? É, isso é gel é bom. A terra futiva. Ah. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ah, é filhoso. É. Está bem. Está tão filhosa aqui, mas não são só três. Tira lá o que as pessoas se vê. Ah, umas filhosinhas. Quer dizer, você hoje já comeu alguma meia dúzia delas, não? Ah, já, que legal. Já. Olha. Estou aí por todos. Nada. Olha, meu amor. Não dá nada. Não, não. Ó, Gaspar, isto não é para ti Gaspar. Vai. Até logo. Vai. Obrigadinha. Eu passo lá amanhã. Foi a última vez que o gravei. Na semana a seguir foi internado, depois com a pandemia não havia visitas e foi seguramente a última vez que o vi e que hoje recordo com muita saudade, mas com muita revolta. Muita revolta por ali fora, ainda não está a tabuleta que diz Rua Timáfra. Então, a tabuleta oficial. Depois disso, já cá vieram pôr uma ali mais embaixo que diz Travessa do Eucalipto. Parece gozo. Puderam atribuir-o a uma árvore que ainda por cima está para lá, qualquer dia cai e não a atribuíram a um homem que ele próprio ajudou a construir, a fazer, a alargar esta estrada para que hoje esta aldeia esteja servida de caminho, de um caminho decente. É triste. Isto é feito, não é por incompetência, é por maldade. Não é por incompetência, na minha opinião, é por maldade. Ah, andaste sempre a mandar ver com a gente, não nos apoias, não é mas assim. Maldade. E a este género de maldade a gente só pode reagir de uma forma. É desejar-lhes boas festas. E a este género de maldade a gente só pode reagir. e aí 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 Tchau, tchau.